E aí? Eu sou Alexandre Matias, esse é mais um Climatias, como é que tá este sábado? Espero que tudo bem, sábado de verão, quase um finzinho de janeiro, e sexta, sábado e domingo, meu fim de semana, os Climatias são gravados com antecedência, portanto, se acontecer alguma coisa aí nos últimos dias, eu não tô comentando por aqui, porque se foi gravado com antecedência, eu não tinha como saber. Mas volto aí a um tema que eu já tinha comentado aqui no Climatias, que é essa treta do Niang com o Spotify. Pra quem tá pegando o bom de agora, o Niang ficou puto, porque o Spotify distribui o podcast, não só distribuiu, como pagou pela exclusividade do programa do Joe Rogan, um desses criminosos norte-americanos de direita, que fica falando um monte de merda transfóbica, homofóbica, racista, misógina, enfim. E não só. Isso como agora, o cara tá falando um monte de merda sobre vacina, sobre se vacinar e tal. E o Niang ficou puto, e o Niang tem o histórico disso, né? Porque ele teve pólio quando ele era criança, inclusive, ele tem toda uma fundação que é justamente pra prezar por esse tipo de iniciativa. Então, imagina quando, quem não sabe, pólio era uma doença que a vacina conseguiu segurar ali no meio dos anos 50 e tal, que deixava as crianças em cadeira de roda, né? Niang passou um tempo em cadeira de roda, mas felizmente conseguiu se safar, e a pólio, né, graças à vacina, hoje é uma doença praticamente erradicada no planeta. Mas o Niang ficou puto com o cara falando sobre vacina do Covid e resolveu tirar e deu um ultimato pro Spotify, ó, ou ele sai ou eu saio. O Spotify, como pagou 100 milhões de dólares pela exclusividade do cara, nem pestanejou e tirou o Niang do Spotify. Isso causou aí uma onda de cancelamentos, né, que parece que travou, inclusive, o sistema de cancelamento de assinatura do Spotify. E a gente tá na expectativa aí que mais artistas possam aderir a essa campanha, né? Não especificamente pras pessoas pararem de ouvir o Spotify, porque determinado artista ou outro acabou saindo, mas pra criar uma discussão sobre isso e a gente entender, né, de que lado que o Spotify tá. Aqui também é muito claro que é o lado da grana. E esse cara anti-vacina dá muito mais dinheiro do que vários artistas. Eu não tô nem falando do Niang. Mas tem uma outra coisa que sublinha essa treta de agora, que a gente tem aí de um lado um músico e do outro lado um podcaster. Um cara cujo trabalho não necessariamente tá ligado à direita autoral, que é uma questão que o Spotify pena especificamente por vir a opinião pública, que ele paga mal os seus artistas, né? Como todas essas plataformas de streaming, né? Na final de contas, a grana que chega pros artistas é microcentavos, que é uma grana muito menor do que os poucos centavos que chegavam na época do CD das grandes gravadoras. Mas o fato é que essa é uma questão pro Spotify. Então, sempre que o Spotify toca qualquer música, ele perde dinheiro de alguma forma, porque ele gasta dinheiro com isso, o que não acontece com podcast, né? Por isso que a gente tá vendo de um tempo pra cá o Spotify investindo bastante nisso e há uma expectativa que, de repente, eles até podem desligar seus servidores de música, uma vez que tem esse monte de podcaster. E aí tem uma questão semântica aí, né? Porque, pô, se o podcast é exclusivo, ele não é um podcast, né? A natureza da palavra diz respeito a um programa de áudio que pode ser distribuído em diferentes plataformas. Na hora que a pessoa publica, várias plataformas têm acesso àquele material que a pessoa tá publicando, né? Na hora que você restringe a um lugar, é só um programa de rádio que tá no Spotify, né? E parece que é isso, né? O Spotify deixa de ser, aí, a médio prazo, uma empresa de música pra focar nesse rádio falado que tá fazendo sucesso tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil e também em vários outros lugares do mundo, né? Tem toda uma expectativa sobre a chegada da China nesse mercado, né? Das plataformas de streaming, o que significaria que ninguém receberia por direito autorado de nada. E é justamente por isso que o Spotify estaria fazendo esse movimento. Por isso, nesse sentido, a saída do Niang, pra eles, significa muito menos. Mas a questão é que a saída do Niang, se ela for acompanhada de outros artistas e não necessariamente artistas populares, é claro, fica a expectativa, assim, de repente, ah, o Drake sair, a Taylor Swift sair. Mas, não assim, se eles saem, seus fãs, alguns fãs vão largar a plataforma, né? Por respeito ao artista e por... O que o artista faz, o cara acaba fazendo, afinal de contas, o cara é fã nesse nível. Mas a maioria das pessoas que escutam esses artistas vai ouvir outros tantos que tem por lá, né? Não é propriamente um problema, assim, como já é o Spotify, né? Já falei aqui que falta um monte de música ali pra se considerar uma plataforma com todas as músicas do mundo, que não tem, né? Tem muita coisa que não tem. Já deu uma bela melhorada em relação ao meio da década, né? Porque você não achava nenhum monte de disco clássico. Mas, mesmo assim, ainda é muito manco. E não é a saída de alguns artistas que vai causar uma debandada das pessoas. As pessoas não estão saindo porque o Niang não está mais no catálogo. As pessoas estão saindo porque o Niang se posicionou contra a plataforma de streaming que impulsiona a fake news sobre... O termo fake news? As pessoas estão saindo mentiras sobre vacinação, o Covid, enfim, toda essa merda que a gente está atravessando. Inclusive, por conta disso, né? Eu fico imaginando isso, assim. Já tinha tentado colocar o Vida Fodão em outras situações no Spotify e, pá, saía na hora do ar, saca? Mesmo se eu colocasse conteúdo que fosse livre de direito autoral. Os robôs do Spotify derrubavam qualquer tentativa de pessoas que não eram artistas de lançar música na plataforma, né? Até uma forma de evitar esse tipo de volume de informação, né? Porque aí os caras perdem o controle completamente. O que não acontece aqui no YouTube, por exemplo. No YouTube, todo mundo pode publicar o que for. Tem um algoritmo do YouTube que detecta na hora se você está usando aquela música de um determinado artista e mesmo se for só um trecho. E, assim, em alguns casos, teu vídeo é derrubado. Em alguns casos, ele não é exibido em alguns países. Em outros casos, o algoritmo detecta e fala assim, ah, beleza, então você vai compartilhar ou compartilhar a renda ou simplesmente toda a renda desse vídeo. A gente vai passar um anúncio aqui em cima e o... Toda a grana que esse anúncio gerar, mesmo que sejam microcentavos, vai para o artista original. É uma coisa que tem funcionado, né? Apesar do YouTube também pagar mal, como todas as plataformas de streaming. Mas o fato é que o Spotify está fazendo essa vista grossa. Depois que eles compraram esse Anchor, que é uma plataforma de distribuição de podcast, eles meio que estão deixando o pessoal subir. Eu comecei testando isso fazendo os Rádio Trabalho Suos, né? O programa que eu fazia aqui contando histórias sobre a história da música. Ele tocava trechos de música e não tinha isso. Falei, cara, vou testar o Vida Fodona. Estou devendo o Vida Fodona. Estou fazendo aqui lentamente o Vida Fodona em homenagem à nossa querida Elza Soares. Não estou com pressa com isso, porque... Muita coisa rolando lá de cá, né? Enfim, muita informação, muito trabalho também. Então, as coisas vão tudo em seu tempo. Se você está chegando aqui pela primeira vez, assistindo o meu canal e aperta o sino, porque sexta, sábado e domingo tem... Como do mesmo jeito que eu não gravo os programas no dia que eles vão ao ar, também tem outros vídeos, além do Primatias, aqui no meu canal. E se tudo deu certo, hoje temos aparelho. Está indo ao ar hoje. Nessa semana, especificamente no sábado, né? A gente começou 2022 colocando o aparelho na sexta-feira, mas por uma questão de agendas, tanto minha, quanto do Vlad, quanto do Tomate, a gente não conseguiu gravar antes da quinta-feira. Portanto, a gravação ficou para sexta-feira. O programa deve estrear nesse sábado, às nove da noite. E hoje também tem outro programa, né? Não sei se no aparelho a gente vai falar da música nova da Anitta, ou do Niyang com o Spotify, enfim, né? Ou de repente a gente acaba falando de Iron Maiden, né? E hoje, mais cedo, aqui no meio da tarde, tem mais uma edição, primeira edição de 2022, do Esquadrinho, meu programa sobre quadrinhos, que eu converso com a querida Samanta Flor Gaúcha, que já acompanhou o trabalho dela há um tempão. A gente já se fala online há muito tempo, mas é a primeira vez que a gente pôde conversar pessoalmente. Ela fala dos quadrinhos que ela tem feito, fala também da carreira dela como ilustradora, e uma novidade nos últimos anos, que ela se tornou tatuadora. E a gente conversa sobre esses três assuntos, com a ênfase maior no quadrinho e no meio dos quadrinhos, dando uma série de dicas para quem está querendo começar, enfim. Ótimo papo com ela, que vai lá hoje, no meio da tarde, umas quatro, cinco horas. E assim me despeço de mais um Climatias, amanhã tem mais programas, além do próprio Climatias, e, portanto, até esse domingo. E assim me despeço de mais um Climatias.